Como eu falei, ela é um vetor mesmo, de desenvolvimento, ela abre espaço para discussões com onde ela chega, para discutir, mais do que discutir carro elétrico ou não, discutir transição energética. É a matriz do mundo, do jeito que está hoje, eu não preciso ficar aqui fazendo grandes explanações. Se o futuro, daqui a 20, 30 anos, a solução permanente é petróleo ou não, a gente não tem o que discutir. Se o motor elétrico é a grande solução para o futuro da humanidade, é uma pergunta para o futuro. A gente já tem outras soluções aparecendo, etc. Enfim, então quando a gente chega, a gente chega para discutir. Então a Fórmula E, ela tem um painel, Change Accelerator, que é realizado justamente para discutir transição energética. No Brasil, a gente vem junto com a turma do Luca de Grazi, nosso piloto, o Zero Summit, que é um painel que acontece junto com o pessoal da Bloomberg, justamente para discutir transição energética. A gente tem, na semana da corrida, a gente realiza, além da semana da sustentabilidade, a gente realiza o Girls on Track, que é um programa FIA, que são... Mundial esse programa. Mundial, mundial. E a Fórmula E leva muito a sério esse programa. A gente convida 200 meninas, elas passeiam por todo o site. Então, Box, Racing Control, área de logística, Broadcast. A ideia não é estimular essas meninas a serem propriamente pilotas, que podem ser também, mas não é isso. A ideia é estimular que elas façam parte, seja que virem engenheiras, mecânicas, justamente para estimular o ingresso de mulheres na cadeia produtiva, seja qual o papel que ela vai realizar, da Fórmula E. A Bia Figueiredo veio aqui no podcast e ela é super embaixadora do FIA Girls on Track. E ela explicou justamente isso para a gente, que um dos maiores objetivos é mostrar para a galera e para essas meninas que não é só a profissão piloto que pode ter contato com o automobilismo. Você que é entusiasta, apaixonada por automobilismo, gosta de carro, tem várias formas de você se envolver na cadeia produtiva e na indústria. Inclusive, um amigão nosso, o Zé Mário Dias, que é fotógrafo, ele deu o depoimento dele aqui falando cara, eu sempre fui alucinado e eu vi que ser fotógrafo de corrida era uma forma de eu ficar próximo daquilo que eu gostava. E ele ainda mandou, tem várias cenas que eu tenho o privilégio de ver e fotografar que o piloto não vê. Sim. O piloto nunca vê a emoção dos amigos dele, da equipe, da família e eu estou lá. Então assim, ele até se colocou num nível muito bacana que às vezes eu curto mais que o piloto. Claro, com certeza. Provavelmente é verdade, né? Tem o programa Guedes on Track, a gente convida também, a gente tem uma parte dos nossos ingressos sociais são revertidos à Casa do Zezinho, que é uma casa que tem um programa super interessante de complementação educacional de alunos da rede pública. Então são mil crianças que ao longo de todo o ano se estudam de manhã, vão à tarde para a Casa do Zezinho para almoçar, jantar, além de ter complementação educacional, etc. E vice-versa, os que estudam de tarde também vão de manhã para a Casa do Zezinho, enfim. Então a Fórmula E onde chega, ela vem com esse pacote, com esse circo, para discutir sustentabilidade, para discutir transição energética. Tem outra forma, a gente pensa assim, a gente quer deixar legado por onde a gente passa. A Fórmula E quer deixar legado para as cidades em que ela chegou. Sim. A gente, engraçado, a primeira corrida da Fórmula E foi na China, e a gente voltou para a Xangai agora, né? A quantidade, a diferença da China na primeira Fórmula E com relação a hoje, hoje você tem cidades inteiras movimentadas por carros elétricos. Então é bem interessante ver como isso evoluiu nesse ciclo de 10 anos. E o Brasil é um dos próximos a ser bombardeado por isso, sem sombra de dúvida. Tem um pessoal perguntando aqui, como é que está a questão de carregador de carro elétrico no estacionamento? Na verdade, assim, a gente, são duas questões. A Fórmula E, hoje o A&B, que recebe a corrida da Fórmula E... Tem estrutura dele. Ele está em obra. Ele acabou, ele foi concedido há dois anos atrás pela Prefeitura de São Paulo. Se você for lá hoje, nem o pavilhão existe mais. Então, ele está, tem um novo pavilhão no lugar, um novo sem disposição. Acho que vai ser inaugurado em maio, se eu não me engano. Vai ser inaugurado em maio. Pô, que legal. Ah, ah. Mas foi um desafio para vocês, organizar o evento com medo da sua obra. Apesar de ser muito legal o que vai ter no lugar dessa obra. Foi um desafio, né? Eu vou te falar quantas voltas o caminhão está dando na pista para limpar toda a terra dos caminhões que entram e saem. Porque isso é só uma curiosidade. Mas, assim, sendo bem objetivo, a gente tem uma quantidade muito pequena de carregadores hoje. Mas é uma condição temporária. Justamente por conta desse processo de transição que está sofrendo nas obras do complexo do IMB. Mas a gente repete, a gente incentiva que as pessoas vão de metrô. Isso que eu ia falar, galera. Já aproveitem e abracem o espírito da Fórmula E e vá de metrô assistir o Epris. O Epris. Olha para mim, eu vou bravo. Sabe por que, assim, no meio do que eu estava falando, eu pensei. Eu e o Edu, a gente podia ir de metrô ver a Fórmula E. Podia. Pensei nisso. Eu vou conversar com você, ver se a gente vai lá dar um pulo. A gente vai de metrô, a gente vai... O Lucas de Graça e foi. De metrô? Tem um filme nosso, para quem quiser seguir, arroba a São Paulo Epris Oficial. Tem um vídeo do Lucas lá, ele dirigindo o metrô. Justamente. É legal se a gente pudesse guiar o metrô também, hein? Ir para frente, para trás, né? Não sei o que... É mais complicado do que isso. Se você frear meio em cima da hora ali, não sei se para não o metrô, né? É muita inércia, né? É inércia. E a gente tem um filme lá, foi super legal essa ação. Justamente para ele mostrar onde desce, como chegar. Agora eu peguei pilha, eu quero enfiar você no metrô e filmar você dentro do metrô. A gente indo para a Fórmula E de metrô. Não, para a Fórmula E eu vou de metrô, eu vou, mas já que você está com pilha, agora se você quiser, eu cobro o meu dia para ir. Você enviar lá no metrô. Se tiver filme, eu vou cobrar. Se tiver filme, eu vou cobrar. Você vai cobrar no Superchef, eu vou postar no Motor Grid, no MGB Podcast. Manda o seu preço aí para o Superchef. Vou mandar no privado aqui. Se eu estou errado, quer gravar vídeo, eu tenho que cobrar. Não é? Claro. Está vendo? Está vendo?